Hello Potatoes, tudo bem? Hoje o vídeo tem participação especial Quem será? Quem será? Quem será? Ó, algumas dicas É um cara muito bacana Que manja muito, muito de inglês É teacher Também tem um canal no Youtube E nesse momento é pra vocês irem ele colocando nos comentários E chutando quem poderia ser e tal Tá, interação gente, interação Que faz os personagens muito loucos Que faz com que aprender inglês seja muito mais interessante Hã? Adivinhou? Adivinhou quem é? Pois eu te mostro quem é What's up, learners? How are you? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês do canal Cai Como Uma Luva E é um prazer enorme estar aqui com você, Bruninha E com seus inscritos do canal Potatoes Então hoje eu e o Júnior vamos falar de Irish Slangs vs American Slangs Na verdade são gírias faladas nos Estados Unidos E gírias faladas na Irlanda ou em outras partes da Europa Chega de conversa, vamos começar o vídeo Howie? How are you? Como você está? I'm grand Estou ótima, estou bem Scrake? What's the crack? O que tá rolando? Qual é a boa? Bang on Correto, certo? Scoops, bebidas Are we going for a few scoops this weekend? Jesus É uma forma mais polite de dizer Jesus He's a gobshite Ele é um chatão, um idiota You are a right idiot Você é um tonto I haven't a balding ocean Sei lá, não faço ideia That pizza was deadly Aquela pizza tava ótima E quando que pizza não é ótima? Fack off Vai embora I'm off to the jacks Vou ao banheiro Fair play Well done Parabéns Kiss me arse Vai ver se eu tô na esquina Hit the four springs nightclub Go to bed Ir dormir Todo esse rodeio só pra falar que vai dormir Oh, I will ya Definitivamente não Are you getting up early tomorrow? I will ya I'm wrecked Tô cansada disso Come on to my gaff Vamos para minha casa Não nesse sentido que você pensou No sentido totalmente inocente Eu também vou falar algumas aqui, Bruninha Pra você perguntar como uma pessoa está Geralmente nós falamos How are you? How are you? Você sabe, né? Agora, entre amigos, entre brothers Naquela informalidade Você pode usar uma gíria What's up? What's up? Que significa E aí, beleza? Tá tudo em cima? Tudo supipo? Ninguém mais fala supimpa, né? E você pode responder com Not much Not much Que seria o equivalente ao I'm fine Então What's up? Not much Com certeza você se lembrou do aplicativo de mensagens What's up? Não é verdade? O what's up nada mais é do que um trocadilho Com a gíria What's up Olha só Porque o up Tem mais ou menos o som do app De aplicativo Então What's up? Entendeu? Sabe quando você está entre amigos E aí você chega perguntando assim E aí galera, como é que tá? O que que tá pegando? O que que tá rolando? Sabe? Esse O que que tá pegando? O que que tá rolando? O que que tá acontecendo em inglês? Você diz What's cooking? What's cooking? Na tradução literal é O que que está cozinhando? É estranho, né? Bom, mas também é estranho o português O que que tá pegando? O que que tá rolando? O que que tá cozinhando? Estranho por estranho Quando você está cansado de uma situação De alguma coisa De alguém Em português você diz que Tá por aqui, né? Tá cansado disso Em inglês você pode dizer Que está doente É Você pode dizer I'm sick of it I'm sick of it Ou no lugar do it Você pode colocar Ah, situação Uma coisa Alguém Sei lá Que você tá cansado disso, né? E tem um bônus aqui pra vocês Bom, não é bem uma gíria Não é bem uma slang Mas sim um idiom Que é uma expressão idiomática Sabe quando alguma coisa é muito fácil Em português O que que a gente fala? É mamão com açúcar Né? Mamão com açúcar Muito fácil Agora em inglês Eles não falam mamão com açúcar Não vai me falar Papaya with sugar Nada a ver Em inglês eles dizem Pedaço de bolo É Piece of cake Piece of cake English is piece of cake Em inglês é muito fácil Uma baba É pessoal É fácil É só você estudar, hein? Bruninha Eu agradeço demais o seu convite Muito obrigado Por me permitir participar do seu canal E conhecer os seus inscritos E eu gostaria de convidar todos vocês A conhecerem o meu canal Cai como uma luva Tá aqui embaixo O link na descrição Você vai colocar, né Bruninha? Coloca lá Sejam todos bem-vindos Inscrevam-se lá se vocês gostarem Eu vou ficando por aqui That's it for today Thank you so much for watching See you all in the next video E lembre-se See you around Bye 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 Bacoteiros Abruninha Obrigada Júnior Apareça mais vezes por aqui Eu adorei Espero que tenha gostado Se você gostou Dê o seu like marotinho Pra gente Isso ajuda demais Demais, demais Nesse YouTube Deixe seu comentário Inscreva-se no canal E claro Inscreva-se no canal Cai como uma luva também Super dicas de inglês Vídeos pra aprender inglês Enquanto você relaxa E dá umas risadas Obrigado a todos por assistir Tchau